A cada ano, mais de 57 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. E em todo o mundo, cerca de 520 mil pessoas morrem com a doença. Por conta desses altos índices, nasceu Outubro Rosa, uma campanha que busca alertar a população sobre a importância de se prevenir e tratar a doença. Aqui em Lauro de Freitas, as ações de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero estão sendo reforçadas. O projeto Unidade Móvel do Hospital da Mulher chegou aqui na terça-feira e permanecerá até a sexta no estacionamento do restaurante popular. Muitas mulheres, por não conhecerem o procedimento, com medo deixam de fazer o exame. Jamile, uma das operadoras do mamógrafo, conta que a paciente não precisa sentir medo. Geralmente não é dor. Eu costumo explicar ao paciente que ela vai sentir um leve desconforto, porque é algo que só incomoda no momento do procedimento. Na hora que a gente solta, é bem tranquilo. É quase que 90% de alívio na mesma hora e ela não vai ficar sentindo dores após. A gente faz todo um processo de anamnese, uma investigação, pergunta histórica, por que ela está fazendo, orienta o procedimento, até mesmo para tranquilizar, para que ela fique mais relaxada. Eu faço até um apelo para que as mulheres, a partir dos 40 anos principalmente, comecem a procurar fazer exames de imagem relacionado à mama, porque é uma doença que hoje mata muitas mulheres e assim, é bem mais prático, fácil, chegar a fazer o exame, deitar tranquila, sabendo que está tudo ok, que você não tem nada. É um exame tranquilo, preciso e o pior de tudo é a doença. A enfermeira Renilza ressalta ainda a importância das mulheres realizarem todos os anos o exame preventivo. A importância é detectar com antecedência as possíveis causas que possam vir a depois ser um câncer do colo do útero. E isso não significa que toda mulher que vai aparecer no nosso consultório, por ela estar com algum tipo de, que a gente presencia alguma coisa que vá dar alguma alteração no exame, que significa que ela está com o câncer, né? Mas a prevenção que é feita todo ano, a importância é essa prevenção. Ver que ela tem um problema e pode ser resolvido com antecedência.